O meu plantão com o chefe é da barrica da proga Se eu sair pra pista é pra roubar esses playboy Vai, desce, desce, só quero me adiantar Mas se tu tentar, tu vai se complicar Que eu sou o 5-7 nato Artista ainda fuga O 5-7 nato Dando fuga nos comédia e fuga nas vagabundo O 5-7 nato Artista ainda fuga O 5-7 nato Dando fuga nos comédia e fuga nas vagabundo Esse é o MQ do TQR O que é o bonde da Vagabundo? Nós que é dois vagabundo Avisa filha da puta que o bonde chegou com tudo Pesadão, trajadão, perto do PSG A piranha tá passando Doida pra se envolver O meu jeito de lancer Se não gosta é só no olhar Virar a cara, morde a cara Mas deixa o trem passar Porque o bonde tá que tá Porque o bonde tá que tá Injeçando a fura lá Tá deixando ela ensarrar O DJ ele tá que tá O DJ ele tá que tá Soltando a putaria Pra piranha ser citado O 5-7 cafajeste O 5-7 cafajeste O 5-7 cafajeste O 5-7 cafajeste Cabelo em pique de chefe Quero dar pro Novi cancelador de CPF Quero dar pro DJ cancelador de CPF Fode pra caralho Tu quer piroca grande Tu não gasta de marcha na roda do uísque Vai na roda da mão Coro com 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 costa E a verdade com que é o que acontece de indígena e charuto com que é fudeza